E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, galera, hoje eu tô indo pra um encontro de uma menina que eu conheci na internet. E, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, essa menina, ela se mostrou muito interessada em dar um passeio comigo pra gente dar uma voltinha de carro, né? Eu não sei se essa voltinha é só por conta do carro ou se é por conta da minha pessoa. Eu sei que é assim, rapaziada. Se ela tá esperando que eu vou de Porsche Panameira, que, no caso, é o meu carro mais novo aqui da casa, ela tá muito enganada, porque eu vou fazer o seguinte, mano. Eu tô indo de Chevette, moleque. Isso mesmo, com essa nave aqui, galera. Olha essa marca aqui de mancha de gasolina, rapaziada. Mano, você tá doido, filho, você tá doido. Esse carro aqui é basicamente uma relíquia. Mano, eu não faço ideia se essa menina vai achar ruim de eu encontrar com ela de Chevette ao invés de Porsche. Eu sei que é assim, seja o que Deus quiser. Eu sei que vocês gostam muito desse quadro aqui no canal. Sei que vocês gostam muito que eu faço esses testes. Então, já deixa o dedo no like aí. Se inscreve aqui também, você que é novo. Manda esse vídeo aqui pra todos os seus amigos. E bora sair daqui de casa, moleque. De Chevetteira. Vamos encontrar aí a novinha de Chevette, mano. Será que vai dar bom? A gente vai descobrir nesse vídeo aqui agora. Então, bora sair daqui de casa, que a gente tem uma missão a fazer com o Chevette. Bora que bora, rapaziada. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eu tô chegando onde, quem sabe, minha futura crush aí disse que ia estar me esperando. E olha aí, ó. Ficou canado, mano. Ficou até um pneu jogado ali atrás. É, mano. Pra ver com o Chevette, você está ligado, né, rapaziada? E, mano, eu quero ver, velho. Tipo assim, se o fato de eu estar indo encontrar com ela pra gente sair de Chevette, vai mudar alguma coisa. Porque a gente conversando, tipo, foi uma menina muito simpática. Foi uma menina, assim, muito legal. E ela se disse, tá bem interessada em me conhecer. Então, tipo, não sei se esse interesse em me conhecer é por causa da foto de Porsche ou por mim, né? Então, pra isso, nada melhor do que, né, indo em com o Chevette, mano. E pelo que eu vi, é logo ali na frente. Acho que eu tô vendo ela. E, mano, vocês deixam o like aí nesse vídeo, velho. Sério, carimba o dedo no like. Se inscreve no canal, quem é novo. Se vocês quiserem mais vídeos igual esse, vocês se inscrevem aí. Olha ali. Tudo bom? Oi, tudo bem? E aí? Finalmente a gente vai se conhecer. É, ué. Entra aí, pode entrar. É que aqui quebrou. Aí não dá pra abrir aqui. É, é só abrir mesmo. A gente não vai. Deixa eu tentar aqui pra você. Aí, consegui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você desculpa, né, que eu tive que ir com esse carro. Porque... O carro ficou lado, né? Tem até um pneu jogado aqui atrás, ó. É, é um charme, né? É uma loucura. Hã? É o charme do meu. Ah, quando só tá aí você, não tem problema ter um pneu ali atrás, né? Tipo... Não, é super normal. Tem que estar aqui na frente, né? Legal, adorei esse carro. Gostou? Gostei. Eu achei que você ia achar ruim aí, meu pedido, com esse carro. Não, faz tempo. Vocês sabiam nem que eu tinha ele? Vocês sabiam ou não? Não. Não. É, então. Pra pouco tempo que eu tenho ele. Tipo, desculpa, tá? Ele dá umas falhadas. Não, ele já fica muito ruim. Não entendeu o que tá acontecendo, né? Eu não sei. Ai, meu Deus. Morre não, senão vai ter que dar tranco. É que o outro ficou lápando. É tipo um vim com ele, sabe? Ah, entendi. Mas eu espero que não tenha problema pra você, assim. Não, não tem não. Adorei. Não tem problema? Não. Sério? Sério. Nenhum mesmo? Não. Geralmente, assim, o pessoal, assim, me discrimina, né? Quando o fato do carro ser meio velho. Ah, não. Esse aqui não tá velho. Tá caindo os pedaços, né? Mas... Nossa, tô falando. Tá esquisito. É. Meu, olha. Será que vai chover? Porque se chover, eu não sei se o limpador do para-brisa dele tá funcionando direito, tá? Aí, se qualquer coisa, eu vou precisar que você dá uma ajuda, assim, no camão. No camão, né? No camão. No camão mesmo. Mas, sério, não é um problema mesmo eu ter vindo com esse carro? Não, eu não ligo pra esse negócio de carro. Sério? Sério. O que você acha disso, assim? Adorei esse carro. Cara, você acha que tem pessoa que liga, tipo, só pelo carro? Vem. Lógico que vem. Menina, assim, você disse? Sim. E o que você acha disso? Ridículo, né? Você acha feio? Ah. Ah, acho. A pessoa escolheu, assim, só pelo carro do cara? Acho. Pois é. Não tem nada a ver. Ah, então você é um mico de hein? Sou. Não, não é. Nossa, eu achei que você poderia acabar brigando aí comigo. Porque eu vim com esse carro. Não, imagina, jamais. Adorei, inclusive. Adorei esse carro. É, então, só não tem segurança. Não sei desse lado que você tem. Não. Não tem, né? É, então, esse carro aqui a vida vai meio inisca, assim, só. Tô vendo. Pode acontecer dele rifar também, né? Tipo... Não, mas nem. Ai, tá. Meu Deus. Qualquer coisa a gente empurra, não tem problema. Se quiser empurrar, você ajuda? Eu ajudo. Ah, duvido, hein? Me ajuda mesmo? Ajuda, ué. Caramba. Você tá me surpreendendo. Eu achei que você não ia querer entrar só por causa que eu vim com esse carro, tá via? Tipo, hoje em dia tem muita menina que ajuda por causa do carro, né? É, é, é. Eu falei, meu, eu acho que ela não vai querer andar comigo, tipo, pelo fato de ser um Chevette. Não, faz... Nossa, faz muito tempo que eu não vejo um Chevette desse aqui. Faz tempo? Faz. Isso é raro, né? Raro mesmo, é uma relíquia. É uma relíquia mesmo, ele é, eu acho que é ano 79. É muito velho. Eu não tinha nem nascido ainda. Eu acho que minha mãe tava nascendo quando esse carro saiu. É, então. Fofo, né? Bem raro. Fofo. Vai querer o açaí, vai querer o sorvete. Não sei. Hum? Você que manda. Eu que mando nada, você que manda. Eu? Aham. Você que manda, você já aceitou vir comigo nessa lata velha aqui, ó. Então, agora é... Pô, então tá, então tá. Eu sou do time do açaí, sabe? Acho que o açaí... Aí é bem. Você é um açaí? Pode ser. Pode ser? Ai, meu Deus. Vocês não conseguem ver a dar a marcha aqui agora a primeira. Aí já fez. Eita, pega. Acho que foi, hein? Ah! Vai, vai, vai. Ah, vai que vai, né? Dá pra ir em algum desses açaí aqui na beira do lago, de repente. Não, não. A gente sabe, olha. Tem hora que engata, tem hora que não agora que eu consigo colocar margem. Você sabe dirigir? Sei. Tem carteira? Não. Não? Não, só sei. Faz tempo? Tá. Ah, legal, hein? Ah, bom, eu vou comentar aqui na beira do lago. Então, porque ele tem uns... Bom, é que esse carro chama atenção, né? Todo mundo olha. Então, vai entender, né? Chama mais atenção que um carrão, sabia? Aham, é verdade. É, não é que é um carrão, né? É. Só tá um pouco... Precisando de alguns ajustes, né? Vamos se dizer, né? Ah, mas é coisa pouca. Olha a buzina dele, ó. A buzina dele é uma panzinha. Legal, né? Legal. Diferente. O problema é que eu tenho medo de morrer ele, sabe? Daí não liga mais, daí ele vai ter que empurrar. Aí seria... Seria muito feita a minha parte, pedir ajuda pra empurrar. Aham, mas empurra. Hã? Mas empurra. Ajuda empurrar. Ai, cara, vai... Deve estar umas faietas. Bom. Tá tranquilo, então. Se tem problema, então. Tá, né? Poxa. Você me deixou de cara, sabia? Tô impressionado. É, porque geralmente o povo liga, né? O negócio de cara. É, então. Pessoal, aí tem... Hoje em dia muita gente acaba... Julgando, né? Pelo carro que tá dirigindo. É uma aventura isso aqui. E eu confesso pra você, eu vim com esse carro aqui, só pra ver o que você ia falar, sabe? Aham. Se você quiser que eu pegue outro carro lá, troca. Pega aquele carro que eu tava na foto. Não, esse aqui tá maravilhoso. Adorei. Tá top esse aqui? Ah, lógico. Ah, então... Então fechou, né? Só não sei até onde vai a gasolina dele. Pode ser que acabe a qualquer momento. É uma aventura, sabe? É, é uma aventura. Pode parar naquele açaí ali da frente? Aham. Então, tá, então. Que vamos, né? Que vamos. Meu Deus. Bom, rapaziada. Voltei pra casa. O tempo tá meio cabuloso, mas, né? Tá chove, não chove. Eu sei que assim, rapaziada, eu achei ela muito humilde. Porque, mano, ela topou ir no Chevette comigo. Tipo, não foi um problema pra ela. Isso, eu confesso pra vocês, me surpreendeu. Me surpreendeu muito, galera. Então, tipo, mano, quem sabe eu não encontro com ela novamente. Quem sabe a gente não pode marcar de sair de novo. E aí, mano, eu levo ela pra dar um rolê no meu carro na Porsche Panameira. Porque, eu confesso pra vocês, o Chevette, mano, dá um suador, velho do céu. Vocês não têm noção, rapaziada. Esse carro é hard, mano. Esse carro é hardcore demais. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui.